Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Gran Curso Online da disciplina de Direitos Humanos. E hoje eu estou aqui, futuro advogado, na busca pela construção do seu sonho, que é a sua carteira. E para isso vou apresentar para vocês uma dica, uma dica importante, uma dica bastante cobrada. Por quê? Várias questões elaboradas aí nos certamos da UAB, elas colocam vocês diante de uma situação hipotética, como um advogado que está sendo procurado por um cliente. E várias vezes eles colocam uma hipótese em que o cliente está te procurando porque ele teve o direito à saúde violado, não conseguiu o atendimento médico que o Estado deveria prover. E eles te perguntam se você poderia acionar o sistema interamericano para lembrar o Brasil de que ele tem que cumprir esse direito à saúde. E aí, pode ou não pode? Pessoal, cuidado, não são todos os direitos, não é qualquer violação que pode ser denunciada ao sistema interamericano. Por quê? Porque existe ali uma competência material para a atuação desse sistema, que está restringida aos seguintes tratados. Vem aqui comigo. Olha bem, a norma violada deve pertencer aos seguintes tratados do sistema interamericano. Quais são eles? Pacto de São José, ou Convenção Americana, Convenção de Belém do Pará, que trata da discriminação contra a mulher e o Protocolo de São Salvador. Lembrando que o Pacto de São José, ele não abarca os direitos sociais, como saúde, educação, trabalho, moradia e previdência social. Ele é mais um instrumento que trabalha com direitos civis e políticos. Para complementar esse pacto, foi estabelecido o Protocolo de São Salvador. Esse sim, com uma série de direitos econômicos, sociais e culturais. Todavia, o Protocolo de São Salvador, ele prevê que somente direito à educação e direitos sindicais podem ser levados a questionamento no sistema interamericano. Ele não engloba o direito à saúde. Logo, em resumo, ou a norma violada deve pertencer ao Pacto de São José, ou a norma violada deve pertencer a essa Convenção de Belém do Pará, que abrange basicamente o direito da mulher ser livre de todas as formas de discriminação, ou a norma deve estabelecer direito à educação ou direito sindical previsto no Protocolo de São Salvador. Fica a dica para vocês. Direito à saúde não será questionado no sistema interamericano. Lembra da dica? Foco, força, perseverança. Ó, a carteirinha é sua. Até a próxima!